Fala, filhotes! Todos bem? Espero que sim. E se não estiver, fique tranquilo, tranquilaço, porque tudo vai melhorar depois desse resumo. Eu garanto. Eu sou Lara Rocha, professora de filosofia e sociologia aqui do Descomplica. E no Quer Que Desenho de hoje, nós vamos falar sobre o período helenista, uma época com muitas correntes filosóficas diferentes. Mas antes de começarmos a explicá-las, você precisa saber algumas coisas muito importantes. Na descrição do vídeo tem um link para você baixar o mapa mental de hoje em altíssima qualidade. Além disso, também tem outro link com um super desconto para você continuar estudando com Descomplica. Não perca essa chance, hein? Então caderno e caneta em mãos, porque nós vamos começar. Na época em que Alexandre, o Grande, conquistou a Grécia, o Egito e todo o Oriente Médio, pense numa pessoa que conquistou coisa, hein? Ele construiu um verdadeiro império intercontinental e deu início ao período histórico conhecido como o período helenista. Assim, a filosofia antiga passou por grandes transformações. Aristóteles, o último grande filósofo do período sistemático, havia morrido. E depois dele, o que se formou foi uma série de correntes filosóficas divergentes, conhecidas como filosofias helenísticas. Tais correntes constituíram a última fase da filosofia antiga e duraram desde o século IV a.C. até o século VI d.C., depois da queda do Império Romano do Ocidente, quando o imperador bizantino justiniano proibiu definitivamente a promoção de qualquer vertente de pensamento pagã. Antes de falarmos sobre cada uma dessas correntes, é necessário compreender o que todas elas tinham em comum. Eram vertentes filosóficas fundamentalmente éticas, isto é, voltada para questões da conduta e da ação humanas. Suas preocupações, muito mais do que com problemas teóricos especulativos, como a origem do mundo, o fundamento do conhecimento e a ordem do universo, eram preocupações com questões práticas, em particular, aquela que diz respeito à boa vida, ou seja, à felicidade humana. Não que as questões teóricas não fossem importantes ou que a realidade não devesse ser compreendida, é que para os helenísticos, estas coisas são importantes apenas porque ajudam o homem a viver melhor. Para o epicurismo, o homem vive dividido entre duas possibilidades básicas, o prazer e a dor. Sua felicidade, assim, consiste em obter o maior prazer e a menor dor possíveis. Porém, isso não significa que o epicurismo seja hedonismo, ou seja, uma busca desenfreada por prazer. Pelo contrário, segundo Epicuro, fundador da escola, há muitas dores passageiras que a longo prazo geram prazeres enormes, como quando você aí, ó, está estudando muito para passar no vestibular, por exemplo. Assim como também há prazeres intensos que depois causam dores maiores, como beber e ficar de ressaca. A busca pelo prazer e a fuga da dor, portanto, não deve ser impulsiva e irracional, e sim moderada e equilibrada. Atomistas, os epicuristas diferenciavam-se de Demócrito porque não achavam que tudo é determinado pela constituição dos átomos, mas sim que o homem é livre em suas decisões. Para o estoicismo, a felicidade humana consiste na ataraxia, ou seja, na tranquilidade da alma, ou ainda na apatheia, que é a ausência de perturbações. Tal tranquilidade é obtida quando o homem, guiando-se por sua razão, vence o poder das paixões e sentimentos sobre seu ânimo. O fato de se guiar pela razão é a grande meta da filosofia estoica e alcançada, segundo Zenon, fundador da escola, a partir do momento em que o homem reconhece que há uma razão universal e divina que rege e conduz o mundo. Ao reconhecer que o mundo é mantido pela razão, o ser humano percebe que a realidade possui uma estrutura lógica e coerente à qual o homem, para ser feliz, precisa se vincular. Para o ceticismo, a ataraxia, que é a tranquilidade da alma, como falamos há pouco, é obtida através da suspensão do juízo, isto é, do abandono de toda e qualquer convicção. Para os céticos, tudo é duvidoso, questionável e não se pode ter certeza de coisa alguma. Assim, as crenças convictas e firmes, seja no atomismo, na razão universal ou em qualquer outra coisa, muito mais do que satisfação geram dor e incômodo, uma vez que podem sempre ser postas em cheque. A felicidade, portanto, não se encontra quando abraçamos uma visão de mundo específica, mas sim quando percebemos a relatividade de todas as crenças e suspendemos o juízo, ou seja, a convicção a respeito de tudo. Para o cinismo, a felicidade é obtida pela autarqueia, a autossuficiência, o autodomínio. Porém, isso só se torna possível mediante uma vida totalmente dedicada à prática filosófica e um rompimento radical com os padrões morais e sociais estabelecidos. Esses pensadores, por isso, viviam de maneira totalmente anárquica, sem teto, nas ruas, como mendigos. Diógenes, por exemplo, o mais famoso membro da escola, morava em um barril e perambulava pelas ruas com uma lamparina, dizendo que estava à procura de um único homem honesto, porque acreditava-se que, para ser ético, era necessário agir conforme os instintos. Por esse comportamento rebelde, tais filósofos foram comparados a cães, do grego quinos, o que explica o nome da corrente e que não tem nada a ver com o sentido que damos hoje ao termo cinismo. Por fim, para o neoplatonismo, a felicidade se dá através da união com o divino, tratando-se de uma filosofia essencialmente místico-espiritual. Nesta busca mística, os neoplatônicos tomavam como referência o pensamento de Platão, o qual procuraram aprofundar e reinterpretar. Em seu pensamento, a ideia do bem, essência suprema do mundo das ideias platônicas, é identificada como Deus ou o Uno, fonte de tudo o que há. Assim, toda a realidade seria fruto dessa supremacia divina, a qual o homem não pode jamais compreender plenamente pela razão, mas a qual pode se unir mediante um conhecimento direto e místico. Filhotes, esse foi o Quer Que Desenhe sobre o Período Helenista. Como vocês viram, falamos sobre diversas correntes filosóficas. Agora dá aquela moralzinha de leve aqui, se inscreve no nosso canal e ative o sininho bonitinho para receber alerta dos nossos vídeos. E se não deu tempo de anotar tudo, fica tranquilo. Vai na descrição e baixa esse mapa mental em HD. Full HD. Irado. Assim você consegue acessar o material quando quiser. Aproveita que também tem um link para assinar o Descomplica com desconto e vem estudar com a gente. Temos turmas novas abertas para que você ainda não conhece, não começou a estudar, vem estudar com a gente para o Enem. Então vem que dá tempo. Um beijo enorme no seu coração e até a próxima.